Fala galera, aqui é o Raikin, sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Medieval Survival E adivinhem onde eu estou Adivinhem A nossa, opa, a nossa farm de abóbora E melancia Eu armei bastante desde o episódio passado Vocês podem ver, olha o tanto que tem aqui Opa Formou bastante Fora esses aqui, ainda tem isso aqui Fiquei um tempinho aqui, farmei bastante Tem vários e vários packs O que a gente vai fazer no episódio? Vamos fazer a construção aqui Ah, tem uma abobrinha ali Depois eu vou dar um jeito E vai fazer nesse episódio Vamos fazer a construção, porque a gente faz a farm e constrói Vai construção no episódio seguinte Já demarquei aqui É 3, 6, 9 por 3, 6, 9 Não 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 9 por 13 Que aqui é 13 mesmo Aí vai ter um espacinho aqui Que eu vou botar uma plantaçãozinha aqui Fazer umas decorações aqui E aqui a gente vai subir as paredes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou subir 4 em todos eles 4 aqui também É bugar, né? Ah, tá dando lag Já travou Hum, chato 1, 2, 3, 4 Botão quinto, velho Botar 4 em todos E cobrir Eita, lasqueira Aqueles cortezinhos de sempre Pronto, larinha Terminei aqui Subi as paredes Botei algumas janelas Já fiz um pedacinho aqui Que vocês estão vendo E eu já fiz a parte da armação Do telhado Já deixei no jeito aqui Dessa vez eu só vou cobrir O telhado Não vou fazer nenhuma janelinha aqui Como eu fiz Naquilo ali Aqui eu vou deixar sem E que eu já fiz aqui É diferente Não fiz ela Até o segundo andar bonitinho Porque senão Não dá muito tempo aqui Já fiz aqui A parte da separação Vai ficar aqui Esses baús 3, 6, 9 12, 15 baús Esses cairinhos Ficam aqui por enquanto Eu vou tirar ela Ou não sei Cai A correnteza é vindo aqui Vai subir Vai jogar pra lá Com os baús Vocês viram que o test drive Que já tá funcionando já E o que mais ainda Tá chegando Itens E o que eu vou fazer agora Eu vou cobrir todo O telhado E esses pedacinhos aqui Deixa eu pegar aqui logo Cadê Deixa eu deixar pra cá Deixa eu deixar aqui O que eu não tava fazendo? Fez Já fiz até o que não devia Faço uma aposta Pronto Faço mais um aqui Acho que aqui já tá bom Eu vou cobrir tudo isso aqui Deixa eu ver se passar um pedacinho aqui com vocês Garganta aqui tá Excelente Opa Pra dar uma lagadinha Acho que é porque eu tô com As nuvens cenerizadas Pra eu tirar elas vai ficar de boa Subir mais aqui um pouquinho Bom que dá pra ver O moinho daqui A farm de ferro Quase não dá pra ver Eu tenho que mostrar um negócio pra vocês Se for no vídeo eu mostro Se eu mostrei já Ok galera Vou tentar descobrir Eu vou com vocês Esse com certeza vai ficar bem curto esse vídeo Até que bom pra Não ocupar tanto espaço aqui E eu volto com vocês Até daqui a pouco Pronto galerinha Voltei aqui Terminei aqui esse pedaço Volta só Como é que é? A chaminé aqui pra fazer E faço por último ela Já terminei aqui Aqui é o lugar que vai ficar a água Eu vou ter que Começar lá de baixo Vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui fora Tcharam Mais ou menos assim Sem nenhuma janelinha Nada Limpinho Reto Aqui Vou fazer uns abauros Por aqui Um da equação Um carrinho Agora O que a gente vai fazer Vai fazer a parte Cadê o meu funil Tá aqui Tem gelo azul aqui Não tem? Tem gelo azul aqui E o gelo normal também O que a gente vai fazer? Quebrar isso aqui Esse gelo longo é mais pra cá Tira Tira isso daqui E agora eles vão correr pra lá Deixa eu ajeitar isso aqui Aqui O que a gente vai ficar aqui Vai ficar um Fechinho pra cá Esse outro pra cá Pra poder Deixa eu olhar aqui Se tá certinho Tá Aqui ela vai ficar jogando aqui Infinitamente O que que eu vou fazer? Bota um Fechinho aqui Ligou outro nele Bem aqui E outro bem Aqui Aí Vou pegar esse gelo Que tá aqui Vou colocar aqui Já quebrou logo Ele vai pra lá E já tá jogando aqui Tudo Esse pedacinho aqui Já está feito Quase feito Vou ter que botar A área de alma Aqui Que eu trouxe Com certeza eu trouxe Já trazido É mó paia Ah Aqui Não é isso que não É o outro Se ele vai dar certo Vai sim Aqui Não vai fazer curva Então tem que quebrar Aqui Pra água funcionar Pronto Aqui vai fazer uma curva Vai bater aqui Não A curva tem que ser maior Pronto Com essa curva aqui Já é o suficiente Esse gelo aqui Não preciso mais Vou pegar meu sapão Aqui Cadê Eu tenho que dar Isso aqui Depois Tá vindo Tem a mão Já Opa Aqui não Aqui tem que botar água Só não vai dar Certo Ah Trouxe pouca água Pouco gelo Esse aqui é o gelo normal Ah não Tá certo Tá certo Vem Joga pra cá Aqui Que a gente tá aqui Que não vai dar Essa portinha aqui Não vai dar muito certo Aqui Agora dá certo Eu acho que agora dá O que a gente vai fazer Agora vamos subir Aqui 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 tem a placa Aqui Ai 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 A nossa De uma coisa E vai pra outra Tem bastante gelo Agora vamos subir Aqui Eu botei aqui Pra não cair Um monte de vez Ali embaixo A gente quebra Vamos ver Aqui Aqui já tá chegando Tá jogando até o final A gente vai ter que descer lá Pra olhar Se tá indo direitinho Infelizmente aqui Eu tenho que quebrar De novo O que eu posso fazer Isso aqui O burro Pronto Resolvido Acho que não deu muito certo Porque eu tava ali Mas agora Deixa eu pegar isso aqui Vamos subir E testar de novo Pronto Trinta e quatro Vou testar agora Subindo Subindo Agora sim Agora pronto Aqui já tá feito Já Depois eu vou mudar Todos esses itens Pra lá Fica melhor Pronto Pronto galera Já terminei A minha construção A decoração tá feita Vou foto Só alguns pequenos Detalhes Como Decorações básicas Tipo essas plantinhas E a estrada E a estrada Cheguei 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 Aqui ó Chegou mais uns negócios Tem que mudar Essa escada Vamos mudar Isso aqui ó Tem que botar Aqui Opa Botaram esse Cruzador Ah que Corta Se eu fizer Isso aqui Se eu fizer Isso aqui Corta Caramba Que estranho Se eu botar Aqui Corta Também Ah Então depois eu dou um jeito Aqui Acho que eu vou botar Alguma coisa aqui Por cima E Foi só isso Então Tá feito Então Tá feito galerinha Termamos Mais um Episódio aqui Fizemos A decoração dessa farm De melancia e abóbora Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o seu like Curtir Comentar E compartilhar E deixar o like E curtir a mesma coisa Não se esqueçam Para me motivar A trazer mais vídeos Para vocês Então é isso aqui Espero que tenham gostado Se gostou desse nosso vídeo Não esqueça De curtir Comentar E compartilhar E nos vemos nos próximos episódios De Medieval Survival Valeu Vamos lá Vamos lá E Obrigado por assistir.